Nesta aula de hoje, você vai aprender sobre o volume de um prisma. Meu nome é Tamir, sou professora de matemática. Primeira coisa, o que é um prisma? O prisma é uma figura geométrica espacial, ou seja, tem volume. E essa figura geométrica espacial, ela tem duas bases, que são paralelas e iguais, e as faces laterais são paralelogramos. A base de um prisma pode ser triangular, no caso é chamado de prisma triangular, pode ser quadrada, chamado de prisma quadrangular, pode ser um pentágono, uma figura de cinco lados, que é um prisma pentagonal, e assim por diante. Neste caso, é um prisma e a base tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. Se tem seis lados, a base, quer dizer que é um hexágono. Então, esse prisma é um prisma hexagonal. E nós vamos calcular o volume deste prisma hexagonal. Olha a questão, qual é o volume de areia que cabe nessa caixa? Então, queremos descobrir o volume do prisma, deste prisma hexagonal. E como que nós vamos fazer isso? O volume de qualquer prisma é dado pela área da base vezes a altura de qualquer prisma. Seja ele base triangular, quadrangular, pentagonal, hexagonal e assim por diante. É a mesma fórmula, a área da base vezes a altura. Certo. Este prisma é hexagonal. Todas as arestas da base são iguais. Então, é um prisma regular. Ah, e outra coisa. Nesta aula, nós vamos aprender o prisma reto, tá? O oblíquo vai ficar para outra aula. Então, vamos lá. Vamos supor essa base aqui. É hexagonal. Se a gente traçar aqui, ó. Vão dar... É. Vai ficar mais bonitinho, né? Aí. Vão dar seis triângulos equiláteros. Por quê? Aqui é onze, 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 onze. Quando traçamos as diagonais, todos esses lados também vão ser onze centímetros. Ótimo. E, para calcular a área de um triângulo equilátero, nós temos uma fórmula muito simples que ajuda muito a gente a não perder muito tempo em prova. Qualquer área de um triângulo equilátero é igual a lado ao quadrado, raiz quadrada de três, sobre quatro. E, para explicar o porquê desta área, o porquê desta fórmula, eu vou deixar aqui em cima para vocês um link explicando o porquê. Ótimo. Porque nós temos que achar primeiro a área da base, para depois multiplicar pela altura que vai dar o volume, não é isso? Sim. Então, vamos lá. Achando a área da base. Quantos triângulos equiláteros que tem? Tem seis triângulos. Então, vamos fazer seis vezes. Quanto que mede o lado de cada triângulo? Mede 11 centímetros ao quadrado. E raiz quadrada de três, sobre quatro. E agora, como que a gente vai resolver aqui? Vamos resolver primeiro a potência. Então, a área da base é igual a seis vezes. Onze ao quadrado é 121, que é 11 vezes 11. A raiz quadrada de três, nós podemos colocar aproximada, que é 1,7. Tudo isso dividido por quatro. E nós vamos multiplicar todos esses números aqui para ver quanto que vai dar. Vai depois dividir por quatro. Então, vamos lá. Seis vezes um, que vai dar seis. Seis vezes dois, que vai dar doze. Sobe um. Seis vezes um seis com um sete. E agora, vezes um vírgula sete. Vamos esquecer, por enquanto, a vírgula. Depois a gente coloca. Sete vezes seis, quarenta e dois. Sete vezes dois, quatorze. Mais quatro, dezoito. Sete vezes sete, quarenta e nove. Mais um, cinquenta. Uma vezes seis, seis. Uma vezes dois, dois. Uma vezes sete, sete. E vamos somar, que vai dar dois, quatorze, três e doze. Temos uma casa decimal. Então, aqui no resultado, colocamos uma casa decimal também. E aí, este resultado aqui, nós temos que dividir por quatro. Então, já vamos aproveitar aqui. Na divisão de números decimais, eu costumo igualar as casas decimais. Aqui eu tenho uma casa decimal. Aqui eu não tenho nada. Então, eu coloco uma vírgula e um zero. Como eu igualei as casas decimais, podemos tirar a vírgula e fazer a conta normalmente. Então, ficou doze mil, trezentos e quarenta e dois, dividido por quarenta. Vamos pegar o cento e vinte. Três vezes quarenta, que vai dar? Cento e vinte e três, né? Três vezes quarenta, cento e vinte. Para chegar em cento e vinte e três, três. Vamos abaixar o número quatro. Trinta e quatro divide por quarenta? Não divide. Então, nós vamos abaixar o número dois. Como nós abaixamos dois números, vamos colocar um zero aqui. Então, vamos lá. Aqui vai dar o oito, vezes quarenta, que vai dar trezentos e vinte. Vinte para chegar em trezentos e quarenta e dois, vai ser vinte e dois. Podemos continuar, né? Tem número para baixar? Não tem. Colocamos o zero e a vírgula. Aí, cinco vezes quatro, quarenta, que vai dar duzentos. Para chegar em duzentos e vinte, vinte. Continuando a conta, podemos colocar um zero. Como já tem vírgula, não vai mais nada. E cinco vezes quarenta, que vai dar duzentos. Ótimo! Então, a área da base, nós descobrimos, que é trezentos e oito vírgula cinquenta e cinco. Como é centímetros? Vamos colocar centímetros quadrados. Ótimo! A primeira parte está feita, mas queremos saber o volume. E o volume de um prisma é a área da base, vezes a altura. Então, a área da base, nós já temos. Vou colocar aqui, ó. Trezentos e oito vírgula cinquenta e cinco, vezes a altura do prisma, que é trinta e cinco. E aí, nós vamos fazer este cálculo também. Só que eu vou ter que apagar aqui. Então, vamos lá. Trezentos e oito vírgula cinquenta e cinco, vezes trinta e cinco. Vamos fazer aqui, ó. Cinco vezes cinco, vinte e cinco. Cinco vezes cinco, vinte e cinco. Com dois, vinte e sete. Cinco vezes oito, quarenta. Com dois, quarenta e dois. Cinco vezes zero, zero. Com quatro, quatro. Cinco vezes três, quinze. Três vezes cinco, que vai dar quinze. Sobe um. Três vezes cinco, quinze. Com dezesseis. Vai um. Três vezes oito, vinte e quatro. Com vinte e cinco. Aqui vai dois. Três vezes zero, zero. Com dois, dois. Três vezes três, nove. E vamos somar. Que vai dar cinco, doze, nove, nove, sete e dez. Duas casas decimais. Contamos. Duas casas decimais e colocamos a vírgula aqui. Beleza! Então, o volume deu. Dez mil, setecentos e noventa e nove, vírgula vinte e cinco centímetros cúbicos. Nós podemos transformar este centímetro cúbico em decímetro cúbico. Que é uma unidade de medida mais apropriada para calcular volume. Então, vamos lá. Vou fazer assim, ó. Centímetros cúbicos. Decímetro cúbico. E aqui tem um metro cúbico. Como é cúbico, para cada casa que nós deslocarmos para a esquerda, nós vamos dividir por mil. Então, de centímetro cúbico para decímetro cúbico, temos que dividir por mil. E para a gente dividir por mil, nem precisamos fazer o cálculo. Por quê? Temos três zeros aqui. E aí, a vírgula, nós vamos deslocar três casas para a esquerda. Porque é uma divisão. Se fosse multiplicação, seria para a direita. Então, de novo, eu vou ter que pagar aqui para a gente fazer o cálculo. Três casas, né? Uma, duas, três. Então, é igual a 10,79925 decímetro cúbico. Podemos arredondar para uma casa decimal, para duas casas decimais. Ficou um número muito grande aqui. Então, se a gente quiser transformar para duas casas decimais, nove. Quem está à direita do nove? É o nove, não é? Então, a gente já vai arredondar uma casa aqui para cima. Acrescentamos um. Então, 79 mais um, que vai dar 80. Vai dar 10,80 decímetros cúbicos. Que é o volume deste prisma hexagonal. E qual é o volume de areia que cabe nessa caixa? Cabe de areia 10,80 decímetros cúbicos. Muito legal, não é, pessoal? Tranquilo, não é? Eu espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido. E caso tenha gostado e aprendido, não esqueça de deixar o seu like e inscrever-se aqui no meu canal. Aprende. Compartilha. 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 Compartilha.